Ainda falando da expoare, o rodeio também é uma das atrações da exposição agropecuária, o que para alguns é apenas um esporte radical, para muitos é profissão. Entre os vários profissionais envolvidos no rodeio, o tropeiro tem papel fundamental. Ele é o responsável por selecionar e treinar os animais que vão competir. O tratamento dele é diferente, é especial, é muito pelo contrário do que o povo fala. Ele sempre vai estar no melhor pasto, ele sempre vai estar com a melhor vitamina, o melhor vermífago e o trato dele é especial de verdade. Os touros de rodeio podem chegar até uma tonelada, recebem cuidados especiais e a melhor alimentação da boiada. Os animais são tratados de forma especial porque depende deles 50% da montaria. E esse é um dos momentos mais importantes do rodeio. Quando a porteira é aberta, o desafio entre peão e animal tem tempo para terminar. São 8 segundos. Quem conseguir vencer a disputa pode entrar num seleto time, como é o caso de Américo. Aos 19 anos já competiu em barretos, coisa que muito peão experiente ainda quer alcançar. A má formação em um dos braços não impediu o peão de ir atrás do sonho. Como qualquer outra profissão, o cara tem que se dedicar. Se é um sonho que ele tem, ele tem que ir atrás, tem que buscar. Ponhar sempre o Deus na frente das coisas e ir com vontade mesmo, dedicação e treinar, que no rodeio precisa muito de treino, treinar bastante e mostrar para o que vem. O próximo desafio de Américo é a Expoare. Ele quer uma dessas fivelas, o troféu do peão ao conquistar um grande rodeio. Podem esperar, o melhor do rodeio brasileiro vai estar presente na 33ª Expoare. Para conquistar o título de um grande rodeio, é preciso muito treino e um pouquinho de sorte. E a gente deseja boa sorte a todos. A exposição agropecuária de Ariquemes acontece até o próximo domingo, dia 31 de julho.